Eu gostaria agora que vocês que forem contra o bullying, por favor, fiquem de pé. Fiquem de pé quem for contra o bullying, por favor. Porque... Eu gostaria de lançar esse desafio pra vocês agora. Olhem pro amigo do lado. Tentem não esquecer ninguém e ir pro seu lado. Não importa se ele é amigo de muito tempo ou de pouco tempo. E digam pra ele três qualidades. Três qualidades agora. Porque é muito fácil encontrar defeitos. Eu quero ver encontrar as qualidades. Olhem pro amigo do lado. Não lhe dê um abraço no seu amigo. Fale as minhas qualidades, dê um abraço nesse amigo. Porque na verdade, na verdade, não importa se você é gordo, magro, baixo, alto, se usa as roupas da moda ou não. Se você gosta de meninos ou de meninas, ou de meninos e meninas. Não importa se você é católico, judeu ou muçulmano. Não importa se você é branco, negro, amarelo. Nada disso importa. Porque na verdade, são as diferenças que nos fazem melhores. Não importa se você é um abraço, não importa se você é branco, não importa se você é manhã. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Tchau, tchau Tchau, depois a gente se fala